O aumento do preço dos alimentos chegou nas feiras livres de Goiânia e também no bolso do consumidor. Tem quem chegou à feira e se assustou com os valores. Muito mais caro hoje, não sei o porquê disso. O Gersino é vendedor de alho há 25 anos. Vai à feira trabalhar, mas também compra os alimentos que quer levar para casa. Agora aumentou demais, né? Por causa que a verdura subiu, tudo subiu. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o preço de quase todos os alimentos aumentou em janeiro deste ano. Entre eles, a cenoura, cerca de 18%, a batata, 11% e a cebola, que subiu quase 8%. O alimento que mais subiu foi o tomate, mais de 45% no valor. Nessa banca aqui mesmo, tomate saladete a 5,98 kg, o tomate cerejinha aqui, 12 reais o quilo e o tomatão 6,98, quase 7 reais o quilo. E olha que nem está muito bonito não esse tomate aqui. Não é só aqui, é em outras bancas também. É porque tem um motivo, né, Fábio? O Fábio é o feirante dono dessa banca aqui. O que está acontecendo com o tomate para estar tão caro? Entre safra, chuva, chovendo bastante aí, acaba que prejudica a produção do tomate. Muito caro. Tem que ficar procurando, e aqui eu estou precisando, eu vou levar, mas está caro. Segundo a pesquisa, as hortaliças e as frutas também aumentaram cerca de 4%. Só que na banca do Janilson, olha que coisa boa, o preço estava era baixando. Como a feira está meio devagarzinho, vamos abaixando o preço. E na banca da Neuza, o preço do queijo não aumenta há dois anos. Ela disse que está segurando as pontas para também segurar o cliente. Para mim ainda está bom, graças a Deus.